Hoje, o vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, esteve aqui na sede da Polícia Federal e entregou 3 mil cartas ao ex-presidente Lula. Depois de uma audiência com a juíza Lebus, que autorizou que ele trouxesse as cartas aos filhos do ex-presidente, todo o material foi entregue à Lula. Claramente 3 mil cartas ao presidente Lula. Hoje, na vigília Lula Livre, um coletivo de mulheres passou a tarde costurando uma manta que vai ser entregue ao ex-presidente Lula. Um grupo de estudantes de comunicação da UFPR também veio aqui estudar o ambiente, ver como é que funciona a vigília, como funciona o acampamento, e eles classificaram a experiência como uma das mais ricas da vida deles. O dia de vigília foi encerrado com um show de blues, que animou a militância até o entardecer.